Música Vem com o braço das tú37s Retro braço, tú37s Vamos lá! Agora a escrima! Aí! Agora a escrima, tú37s Vem cá, cima 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 A frente em cima Vai cá a frente Vem cá a cima Vem cá, cima Vem cá Coexas Aí! Isso, 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 isso. Escrima, espuma, 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 espuma. Puxa, 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 espuma, 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 espuma. A espuma, espuma, espuma. A outra. Aí. Vai. O que tem que fazer? Vai. O pescoço dele pra todo o meu dedo. Vai. Ele já foi. Puxa, vai. Puxa! Vou a cabeça dele pra baixo, vou a cabeça dele pra baixo. Vou a cabeça dele pra baixo. Vai. A cabeça dele pra baixo. Vai. Vai. A cabeça dele pra baixo. Cabeça dele pro chão, turma. Boa, boa. Olha só as mãos de sua frente. Duro. Vamos sair daí. Puxa, xe. A cabeça dele pra baixo. A cabeça pra baixo, turma. Tira a perna da rua. Tira a perna. Tira a perna da rua. A cabeça dele. Tira a perna duro. Puxa para você, vai para você e vai para você. Levanta, levanta. Fica! 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 Escrima mãe também. Fica! A esquina, tu olhou. Fica! Já morreu, Jorge. Já morreu. Já morreu. Corão, vai para o meu rio. Corão! 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 Estrima! 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 Retúlio! Braço preto, estúdio! A estrima! A estrima! Aperta a perna! A estrima! Toca aí! De novo! A estrima! Vai! Estrima! Vai! Estrima! Aperta a cabeça! Aperta mais! Vai! 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 Escrima o braço! Desça! Escrima de novo! Encosta ele! Vai! Vai! Vai na perna dele agora! Vamos descer na perna dele! Vamos! Vamos descer na perna dele! Vamos descer na perna dele! Vai! 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 Mute! Mute! Combate! Vai! Boa! 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 Bo Pelo braço. A gente tá aqui. Diga, esse é o de uma cidade. Não bate. Ô turco, você tem rei do turco. Você tem rei do turco. Esgrima turco A esgrima turco A esgrima turco A esgrima turco Desceria, a gente desse, 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 desse... Desce na terra turco Desce na terra turco Se deixa pra terra, deixa pra terra! Se deixa pra terra! Antônio, se escreva, faça o Caxi! Ombote! Antônio, se escreva, faça o Caxi! Não tem finalidade! Escrima! 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 Vai descer na cabeça! Desce! Desce! Desce na perna! Desce! Desce na perna! Sai da cara! Sai da cara! Segura a cara! Segura a cara! Segura a cara toda hora! Põe a cara pra baixo! 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 Puxa a perna! Puxa pra você! Vai! Põe a cara pra baixo! Vai! Aêêêê! Onde é que ele foi? Falou dele! Boco! Aê! 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 Aê!